Loro-grua nulo fulano maio que a Tine Timor-Leste sempre celebra a Loro-Restauração e Independência Timor-Leste-Nian, a fã em Coreã, Rússia e a Ocupação Indonésia, durante a Tine-Gua nulo ressinhado. Mas betina ainda, Timor-Leste, a labela celebra a Loro-Histórico Nacional-Nian, também enfrenta a pandemia Covid-19 na BCI Pandemia Global. Primeiro-ministro, Toro Matangrua, que explica a situação Covid-19-Nian, o governo lhe rala a preparação para a celebração Loro-Restauração e Independência, para a Lassanura e Sinhualo, e a Tine-Gua nulo. Se o governo lhe rala, três títulos, para a Mahoto, a Labela-Libro-Malo, não senti contente, mas que não é, o seu povo tomado, a fã na fã de importância, para a Loro-Restauração e Independência da República, a ser a mensagem para a Loro-Restauração e a celebração Loro-Nacional. Não é, mas o seu povo tomado, a liuzeração fãs, a fã de celebra Loro-Nacional e a ideia da Loro-Restauração e a ideia da Loro-Restauração e a ideia da Loro-Restauração. Eu tenho a sua Excelência, o Presidente da República, que foi mensagem para a nação, que lembra, eu tenho luta, eu tenho esforço, eu tenho participação, para que a nação ainda não saia, nação ainda que ocorra-se, recupera a minha independência. E Loro ainda não fez esta bota, eu tenho cidadão, só que tinha ainda não, infelizmente, e tal a bela também, a situação ainda não. Mas bem, sua Excelência, o Presidente, se houve mensagem para a nação, o governo se contribui para espalhar mensagem, sua Excelência, o Presidente, não é? Para que a gente tenha, e dê aqui na fã de, mas não, na fã de, foi importância na fã de, para a 20 de maio, a sua restauração e a independência. Se o governo é até tentando, o Presidente da República foi confiança para o governo, mas que o Timor-Leste é a bela e celebra a lorão a restauração e a independência. Mas bem, o governo na fã de mantém serviço, o de combate à surta do Covid-19 e o Timor-Leste, o livre e total. Não é? Economia e o Timor-Leste é a bela e circula ricas, o normal. Tinha nem mais que lá, e a cerimônia oficial, o sexto-estado, mas a população continua dada a bandeira RTL. E aí, daí, daqui a uma, não dá a liga, não é fato em público, ou de cura no rameitim na fatem, sentido nacionalismo, no patriotismo, no dar cidadão Timor. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N.